E aí, meus amigos? Vocês estão bem? Estão felizes? Vocês estão bons, né? Vocês estão bons? Olha, se você não me ama... Não me faça queixa. Não fique me fazendo queixa. Como vocês estão, meus amigos do Hub Podcast? Começando mais uma vez. O Managome Podcast. E pra mim acabou. Eu vou falar em carioca agora. Ah, em carioca? Mas peraí, vamos fazer a primeira abertura. Vamos fazer. Como você está? Você está feliz? Eu estou muito feliz. Você também está cansado, hein, Vona? Eu estou só... É a sétima gravação em dois dias. Mas é isso. Estamos aqui... Firmes, fortes. Para entretenimento, com sabedoria... Aqui, com Red Bull na veia. Bíblicas e passagens... Poderosas. Poderosas. Obrigado, Vona. Estamos aqui onde? No nosso ateliê, mais uma vez. A gente podia fazer uma parceria. Você que é brother do nosso convidado de hoje? Brother do nosso convidado, pô. Que óculos! Entra mais. Olha, ele botou esse óculos só pra entrar. Vem do outro lado, então. Aí. Narigudinho do lado do narigudinho. Cala lá a nossa câmera, ó. Gente, olha lá. Cacheta. A lote é maravilhosa. A gente está no meu ateliê, que é o seu ateliê, que é o espaço aqui. Aqui é a parte da galeria. A parte da... Da galeria de arte, né? Isso, da galeria de arte. Por que o nome chama meu ateliê? Porque eu quero que a galera se identifique mesmo, né? De tipo, quando for chamar os amigos ou família, vai chegar e falar assim, ó, vamos lá no meu ateliê? E pra ele se sentir pertencente, tipo, ao espaço dele mesmo. Pra poder jogar tinta onde quiser, no teto, no chão, na parede, sabe? Nos outros, porque aqui... No iPhone. No iPhone. E por aí vai. E o legal é porque o nosso foco é levar pra essa terapia, né? A pessoa se conhecer e passar por um processo de cura, transformação. É o espaço de arte-terapia que tem aqui. Arte-terapia, exatamente. E aí aqui a gente fecha grupos com escolas, com empresas, com igrejas, masterminds, faz eventos. E a gente tá recebendo aqui o Hub Podcast pra tá fazendo essas gravações, receber os convidados dentro da minha galeria, onde ficam as minhas obras expostas, a venda e tudo mais. Aqui é a tua galeria pessoal. É a minha galeria pessoal, isso. Artes pessoais. E sobre a arte-terapia, você tava comentando que rola até umas paradas até espiritual, né, cara? Sim, demais. Porque o nosso foco, a gente sabe que a arte em si, por si só, ela já tem esse momento de terapia. Mas quando a gente entrega pra Deus, entrando pra esse mundo espiritual, Deus começa a restaurar, curar feridas. E não somente nessa área de feridas, mas de construir relacionamentos, restaurar amizades e por aí vai, né? Isso aí é top. Maravilhoso. Tamo junto. Sensacional. Muito obrigado, mano. É nóis, valeu. Estilo é pra quem pode, né? Se eu coloco, sou eu, eu fico parecendo o Dr. Octopus. Ah, vamos ver. Aqui, ó. Dr. Octopus do... Uou, boa noite. Tô bravo. É o óculos do jogo. Maravilhoso. Estilo é pra quem pode, né? É, muito bom. Eu vou fazer um podcast com isso aqui agora. Não, então vou pedir o óculos do convidado pra gente fazer de óculos nós dois, então. Vai ser. Depois você vai me passar o seu óculos. Mas, ó, continuando, só pra gente terminar, aqui na descrição tem o contato, tem o Instagram deles, é meuatelier.arteterapia. Clica lá, conhece, marca a agenda, a sua vinda pra cá com a sua turma, com a sua galera e é muito legal. É isso. E se você quer fazer um ensaio fotográfico, gravar um podcast ou, sei lá, aqui é muito legal. Vem fazer umas fotos aqui que é muito legal. É isso aí. É isso. O que é isso? Que personagem que é esse, Vona? Sou marrento agora. Sou carioca, pô. Nós vamos receber um... Moleque é pressão. Ixi, moleque, pressão, carioca, não tem nada a ver. Nada a ver. Estamos aqui com ele, trapper, rapper, pertencente a esse mundo que pouco eu conheço, eu vou mergulhar hoje. Deixa eu te contar uma coisa. O Vona, se a gente falar assim, vou te dar 100 mil reais pra você cantar uma frase no Racionais. Não sei. Ele não sabe. Não sei, desculpa. Ele não sabe. Não sei, mas se você me der 20 contos pra cantar Milionários é Rico, eu arrebento. Tá ligado? Mas estamos aqui com ele, rapper, trapper, terá lançamentos maravilhosos. Nós vamos anunciar aqui. Acabou de lançar. Acabou de lançar. Acabou de lançar. Vai lançar o álbum. É isso. Tá vindo. É ele quem. O Vitinho. Vitinho. Ele. Qual é a tropa? Jesus invadiu a essa naqueles pique, hein? Aqui, ó. Isso, é isso. Tá vendo? Vitinho que todo mundo chama de Viquitinho. Algumas pessoas falam assim, o Vitinho vai no... Vitinho ou não, também. Vitinho. Vitinho. O Vitinho vai no Hub. Ah, o Viquitinho. É isso. É brasileiro, né? Ó, vou falar aqui então agora, o certo, pra não ter essa dúvida. Vitinho. Vitinho. O C só pra ficar mais gringo, tá ligado? Mais gringo. Então, fechou. Só pra ficar mais... Pô. Pá. Porque, mano, todo mundo. Ah, o Vitinho vai no Hub. O Viquitinho? Que Vitinho? Tipo assim, fala Vitinho, pessoal. Vitinho? Quem é que é Vitinho? O do que canta rap, mano? Ah, o Viquitinho. Aí o cara... Apegou mesmo, né? Você corre seríssimo risco de dar satisitornar a sua marca. Viquitinho. Por conta do público, tá ligado? É. Olha, caramba, você trouxe uma rema do marketing, mano. Uma rema marqueteira. Mas eu acho que fica mais bonito com o C. Tipo assim, olhando assim, sabe? Viquitinho. Acho que sem o C parece que tá faltando alguma coisa. Parece o Vitinho ali da padoca, tá ligado? É. Tá ligado? Isso é o Viquitinho do trap. Mas ele tá marrentão mesmo. Tá ligado? Pô, tô carioca hoje. Tu gostou? Tem que puxar o X. Você tá com o óculos... Não, você tá com o óculos que ele queria ter. Que isso. Ele tá maluco pra ter um óculos desse aí. O óculos X. Meu sotaque tá melhor do que da Jade Picon. Críticas de atuações e o Vona faz também. Eu vou fazer o podcast com esse óculos. Não, me diga. Eu permito. É que você fica parecendo que é cego. Só isso. Ele tem estilo. Que isso, Vona. Tá bom, vou tirar. Eu tiro. Já tirei. Toca um piano, por quê? Tá bom, já tirei. Já tirei. E aí, meu amigo, bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Foi uma honra estar aqui. Ele que tá sem o Brunão. Já explicamos pra galera que tá com probleminha na coluna aí. Brunão, mais uma vez, se você não assistiu nenhum dos outros, o Brunão tá dodói. Tá dodói. Acordou, pôs a mão na coluna e fez... Men, travou, men. Ai, men, eu não vou conseguir gravar, men. E aí o homem foi pro quiroprata. Infelizmente. Mas tá se tratando. Foi tomar injeção. Tá se tratando. Pra destravar a coluna lá, que travou. Tá se tratando. Mas na próxima gravação, ele tá aí. Ele estará aí. Muito bem-vindo, mano. Obrigado, mano. Mas é uma honra mandar um beijo pro Brunão. Tamo junto. Melhoras aí. E é isso. Tô muito feliz. Eu acompanho vocês. De verdade, segundo podcast meu da minha vida. Tá vendo? Por escolha? Por escolha? Segundo podcast? É. Acho que tem que valer a pena, né? Tem que vir quando vale a pena. Tem que vir no momento certo, né? Isso aí. O Flo já chamou ele. O Pó de Pá chamou ele. Falou, não, mano. Eu vou no Hub. Vocês não têm relevância. Eu vou no Hub porque, mano... Eu gosto é dito. É tipo, bagulho de qualidade, tá ligado? Mas ele sentiu o apressório. Ele bateu o olho na tela ali, mano. E se viu a qualidade. É que eles estão me vendo agora. Estão te vendo. Eu não tô me vendo porque eu tô aqui. É, faz sentido. Não faz sentido? É. Mas, Papo Reto, eu queria ser eles. Pra te ver. Pra poder me ver. Porque eu tô muito gato, Papo Reto. É muita marra. Que isso aí? Nessa textura. Tá ligado. Tá maluco. Tá ligado ainda. O bigode ficou maravilhoso, brother. O bigode tá alinhado. Tá maravilhoso. Não esquece tudo. É muito bom. Muito bom. Tem que ser rapper. Porque se eu meto um bigode desse, açougueiro na hora eu fico. Mas na hora. Bordeiro, açougueiro. Bigodinho de açougueiro. Tem que ser rapper mesmo. Pra quem tem estilo. Eu não dá. Ô, mano. Fala uma... Quantos... Quantos anos você tá, mano? Eu tô com 22. Pô, novasso. Você é novão. Tô de 2000. E você... E você tá no rap, no trap desde quando? Como que você começou nisso? Então, eu comecei... Eu comecei... Calma aí. Na verdade, você começou lançando uns... As poesias. Umas poesias. É. Não, conta aí. Conta pra gente. Tipo assim, na verdade, tudo começou em 2011, tá ligado? Foi quando eu conheci Deus. Eu tava com um traumatismo crâniano. Caramba. Quase... E aí, o pessoal da Assembleia de Deus foi me visitar. Pessoal que faz evangelismo em um hospital. E foi onde eu ganhei minha primeira Bíblia. E é onde eu conheci Deus. Não tinha contato nenhum? Nenhum. Só me avisa que era crente, mas, assim... Tua família não? Nem tive contato, é. Tipo assim, crê em Deus, tá ligado? Mas, Deus lá... Meio católico não praticante, um negócio assim. Ah, o cara que passa em frente à igreja faz sinal da cruz, mas não sabe por quê. Católico não praticante, vamos lá. Ah, sim. E, então, me deram a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia lá, comecei a entender mais sobre Deus. E foi quando eu comecei a escrever, então... Você tava no hospital por quê? Foi um acidente e o que aconteceu? Jogando bola. Jogando bola? Tá aí. É por quê? Tipo assim... Que manobra é essa que você foi? E quando eu era menorzinho, eu era... Cara, deu um varião flip jogando bola. Quando eu era menorzinho, eu era muito atentado. Ainda sou um pouco, mas agora eu sou crente. Então, aí eu sou menos. Agora você é tentado, mais amigo. Sacou? É por isso que eu venho aqui, entendeu? Vocês são bravos. É isso. Aí, pega a visão. E aí... Esqueci. Vou lembrar. Tava jogando bola, você era atentado. Aí, eu tava num clube, eu era sócio de um clube. Clube Comari, lá de Teresópolis, a minha cidade. Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E aí, brincando de lutinha, eu dei a voadora do menor e eu quebrei o braço. Tem dois pinos aqui, ó. Caramba, mano. E aí, eu tava de gesso com dois pinos, fui jogar bola com dois pinos no braço. Com dois pinos, com um gesso. Tava brincando de lutinha, dei uma voadora, coloquei dois pinos no braço. Se fosse uma briga séria... O cara te devolveu e quebrou. É. Na verdade, eu quebrei sozinho, caí, sem jeito. O cara deu uma voadora errada. É que eu não sabia brigar, não, pô. Aí, fui jogar bola. Aí, o meu nome fez a falta. E aí, eu fui cair com o braço. Falei, não, não posso cair com o braço. Vou cair com a cabeça. Gênio. Quase morri, mano. Quase morri. O miserável é o gênio. Fiquei dois meses internado. Dois meses? Arrebentou a cabeça. É, teve coágulo. Afundamento. Quase morri, crânio, tudo. Estou jogando bola no terceiro andar num prédio. E aí, foi quando eu comecei a escrever no hospital. Primeira música que eu escrevi, com 11 anos, a primeira coisa que eu lembro que era mais ou menos assim. Tipo, Deus, você é minha luz e é minha salvação. Você me responde em cada oração. Nela, eu te peço e te agradeço por todos os sofrimentos, todos os livramentos. Já rimando, mas... Já rimando. Aí, olha que visão. Por ter me tirado daquele lugar, daquela cama hospitalar, ter me reconstituído, me colocando em meu lar. Eu escrevi isso em cima da cama. Então, já era profético, tá ligado? Você já estava no out ali. E eu não sabia que isso era rap. Eu só escrevia. Você não tinha contato com rap? Com 11 anos, não. Mas no vaso também, né? É. Só escrevia e não sabia que era rap. Eu fiz rap sem saber que aquilo ali existia. E aí, com 14 anos, que foi quando eu me desveio, que eu fui crente até meus 14. Aí, quando eu fui viver com 14, 15 anos ali, eu comecei a rimar em roda cultural, tá ligado? Que junto, faz batalha de rima. Aí, foi ali que eu comecei a conhecer o rap. Então, no freestyle, você manda legal? Manda. Que legal, mano. Faz o beat aqui. Faz o beat. Nós vamos fazer isso depois. Nós queremos ver essa parada. Alguém sabe fazer beatbox? Eu gosto. Ah, você sabe fazer? Vai, é. Tá bom. Eu sei. Você falou que é moleque brabo. Não, vamos segurar a audiência, mano, um pouquinho. Depois, nós faz esse beatbox aí. E aí, foi assim que eu conheci o rap. Com 14, 15 anos, em roda cultural. E eu não era crente, né? Já conhecia Deus, que Deus me curou. Passou um tempo na igreja. Mas, por influência, amizade, é. Fui para o mundão. Aí, foi onde eu conheci o rap, tá ligado? E foi assim que eu conheci. Aí, você é em batalha onde? Na tua cidade mesmo? É. Em Teresópolis, chama Batalha lá da Santa Teresa. Eu colava direto lá. Que legal, mano. Foi onde eu comecei. E aí, me aventurei. Comecei a fazer música. Lancei duas músicas. Isso ninguém sabe. Lancei duas músicas seculares na época. Porque eu não era da igreja. Com 16, 15 anos. E aí, com 18, eu voltei para Jesus. E parei, assim, um pouco, sabe? E foi nessa época que deu explodida na poesia. Na poesia, é. Porque, com 18 anos, eu não sabia o que eu queria dar vida, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu trabalhava já. Eu era garçom, já fui copeiro, já panfletei na rua. E trabalhei de atendente no meu teatro, que, tipo, eu fazia aula de teatro. E aí, para ganhar a bolsa do teatro, eu trabalhava no teatro, tá ligado? Sim. Porque eu também queria ser ator. Eu já queria ser muita coisa. Sempre artístico. Não, eu jogava bola também. Também. Até dos meus sete, até meus... Jogava, jogava. Não, eu destruía. Eu dava aula, eu não jogava. Eu dava aula. É que agora eu estou gordinho, né? Era lateral direito, filho. Esquece. Só fatiada assim, ó. Tá, maluco, o pai joga aqui, ó. Aí, tá ligado, filadinha? Fala aqui. Ah, para. Desmentiu na cara. Não. Nada disso aí, mano. Ele sabe o que é, mano. O que é a camisa 9? Eu sou a camisa 9, pô. Sou tipo o Ronaldo no Corinthians, tá ligado? Entendi. Aposenta, mas tudo bem. Vamos. Aí, então, até meus 15 eu joguei bola, tá ligado? Então, com 18 eu não sabia o que eu queria. E aí, eu trabalhava numa fábrica de roupa nessa época. E eu senti... Você trampou legalzinho, hein? É, eu senti no meu coração, tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com o dom que Deus me deu. Por que eu não posso fazer rap para Deus, se antes eu fazia rap para o mundo, tá ligado? E aí foi quando eu despertou a poesia. Foi quando eu comecei a descobrir o Braulio Bessa, que era um poeta, que é na Fátima Bernardo, toda sexta-feira, nordestino. Eu falei, mano, dá hora, ele fala a rima, ele não canta, ele tá recitando. Eu falei, mano, como eu não tenho dinheiro para fazer música agora, que é muito caro para pagar estúdio, captação, clipe. Falei, cara, eu vou pegar minhas músicas e vou escrever em forma de poesia. Aí foi quando eu comecei a fazer poesia. Tinha o Motorola quebrado na época, para eu postar uma poesia eu tinha que apagar outra, porque eu não tinha memória. Nossa! Caraca, velho! É, foi assim que eu comecei. E você começou lançando direto no Instagram. Por isso que eu ia falar, mas você postava onde? No Instagram. No Instagram mesmo. Na época do IGTV. Sei. Nem tinha Reels ainda. Aí todo domingo, meio-dia, tinha a poesia do Vitinho. Aí fui postando a décima terceira poesia, que foi a Não Desista, que foi a que viralizou. Aí explodiu tudo, né? Até então, só que não tinha música, tinha pretensão, mas faltava grana. É, só isso. Qual que foi a poesia que estourou? A Não Desista. Manda aí. Você consegue fazer? Acho que eu lembro. Como é que é, Vinícius? Vou lembrar. Botei numa sinuca de bico ele agora. Não, mas eu vou lembrar, pô. Ah, você que lembra ele. Calma aí, eu vou lembrar. Vou não. Se lembrar, você manda. Você sabia que hoje é o seu dia mais importante? Que o ontem já passou, que o amanhã está distante? Que o segredo não é chegar. Que o segredo não é ganhar. Mas sim, chegar sendo constante. Então, por favor, não desista. Não sei o que, não sei o que lá. Eu não lembro. Mas é o negócio de não desista aí que... Explodiu. Tocou milhões de pessoas. Muitas pessoas que estavam pensando em suicídio. Pensando em... Que da hora, mano. Que ano que foi? Estavam com depressão. Foram salvas. Foram... Foi em 2019. Agosto de 2019. Ia começar a loucura, né? A pandemia, é. E aí, viralizou esse vídeo. Tipo assim, chegou em geral mesmo. Neymar postando. Gabriel Jesus. Nossa, que louco, cara. Rodrigo Faro. Todo mundo do gospel. Cabelão? É, cabelão. Explodido. Fofinho, bonitinho. Aí... Que eu não era rapper ainda, né? Eu era poeta. Você não estava no... Fofinho. No dripping. É, agora tem que estar na régua. Aí... Rodrigo Faro, pessoal do gospel postando. E eu trabalhava numa fábrica de roupa. Aí... Eu lembro que eu cheguei na fábrica assim. Aí a minha gestora falou... É... Tá famoso, hein? Tá conhecido e tal. É, tô... Você viu lá? Viu lá, é. Aí ela falou assim... E aí, você vai continuar com a gente ou você vai embora? Aí eu pedi demissão do emprego. Não é? Porque explodiu a poesia. E Deus colocou no meu coração para eu escrever um livro. Aí eu escrevi um livro que o nome é Não Desista. A gente vendeu uns 5 mil livros na pandemia. Caraca, velho. Tá, mas aí você saiu do trampo e salário... Para sustentar. Falou... Deus. Deus que... Eu morava com a minha mãe também, né? Na época. É, mais fácil. Tinha uma situação confortável ou não? Não, mas... É, tinha. Minha mãe sempre trabalhou muito para me dar as paradas. Legal. Hoje ela tem uma clínica de crianças especiais com autismo, síndrome de Down. Que legal e mal. É da hora. A galera nossa também trabalha com isso. Minha esposa trabalha com isso. É? É da hora. Dá um abraço para ela. É, minha mãe também. É? É. Mãe, um beijo. A gente te ama. Se eu não falar isso, ela briga comigo. Tamo junto, hein? E aí... Estava com a minha mãe lá, tipo, morando com a minha mãe. E eu senti no meu coração, sabe? Cara, eu preciso contar isso que está acontecendo na minha vida. Que é um moleque do interior do Rio de Janeiro, sendo reconhecido por causa de Deus. Que Deus quis me levantar através de arte, tá ligado? E aí eu fiz o livro de forma milagrosa, assim. Eu escrevi o livro em 15 dias. Eu não trabalhava mais. Então, eu trabalhava de 8 às 6. Eu comecei a escrever o livro de 8 às 6. De segunda às 6. Você tinha o teu período. É. Em 15 dias eu escrevi o livro. Mandei mensagem para o Luiz Hermínio. Aposto para o Luiz Hermínio. Ele fez o prefácio do meu livro. Caramba. Que legal. Foi lindo demais. Fáculo de prefácio. Mas você já tinha contato com ele, assim? Já. A Casa das Poesias. Ah, tá. Foi onde eu consegui o contato com o pessoal. Animal. E aí eu não tinha dinheiro também. Não tinha nada. E aí o Rica, assessor do Luca Martini, tá ligado? Sim. Ele entrou em contato comigo para fazer minha agenda e falou assim, mano, você não pensa em escrever um livro, não? Falei, mano, terminei ontem. Tá escrito. Animal. E aí a gente lançou o livro de forma milagrosa, assim. Ajudou muita gente na pandemia. Animal. 5 mil cópias? É, por aí. Uns 4, 5 mil. Mas então a tua carreira no rap é muito recente. É muito recente. Muito. Porque depois disso, depois das poesias, quanto tempo foi para você fazer a primeira música? Tipo, mano, produzi, gravei. Então, aí a poesia começou a viralizar. Aí eu me mudei de Teresópolis, fui para Niterói. Morei um tempo em Niterói. Aí a poesia foi em 2019. 2020, pandemia. Fez nada. Fiquei em casa, tipo assim, não sabia o que fazer na minha vida. 2020, no final de 2020, em novembro, eu estava orando no meu quarto, assim, e aí eu vi uma voz, assim, que falou assim, cara, por que você faz poesia? Aí eu falei, eu faço poesia porque eu não tenho dinheiro para fazer rap. Então, é isso, você precisa fazer rap. Porque eu sentia que a poesia não era mais, tá ligado? E aí, só que eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei meu telefone, já contei isso em alguns podcasts. Peguei meu telefone e falei assim, falei, rapaziada, beleza? Ó, isso é em novembro de 2020. Pega a visão. Dia, sei lá, dia 19 de janeiro. Chutou uma data. Dia 19 de janeiro, prazer, Jesus, se prepara, vai estar braba essa música, está na pista, em breve está aí, postei. Não tinha nada. Só tinha escrita a música no papel. Caraca. Isso era em novembro. Passou, tipo, uns cinco minutos, um cara entrou em contato comigo no direct e falou assim, mano, eu quero te ofertar o estúdio, pra você gravar essa música. Você já gravou? Falei, não. Quero te ofertar o estúdio. Aí eu sou um pouco orgulhoso, né? Deus está quebrando isso em mim. Falei, mano, não preciso não. Tipo assim, nem ignorei o cara. Aí passou, tipo, uns dez minutos, mano, falei, não, não tenho nada. Eu tenho que aceitar. Aí eu voltei atrás, liguei pro cara. O cara falou, mano, então, eu te acompanho desde a época do Não Desista, da poesia. Você conhece a Pineapple? A Pineapple, em 2019, 2018, era a maior label de rap do Brasil, que lança poesia acústica. Caramba. Sim, estou ligado. Estou ligado? Secular. Aí eu falei, conheço, pensei que era trote. Conheço. Então, eu trabalho aqui, eu sou cristão também, eu quero te ofertar o estúdio da Pineapple. Caraca, velho. Caramba, mano. Aí eu falei, que isso, mano. E aí o cara fez o beat pra mim, o Tiago, salve o Tiago, tamo junto. Esse cara, tipo assim, devo muito a esse cara, esse cara que abriu o estúdio pra mim. Animal. Esse cara que conseguiu o beat do Prazer Jesus. E aí eu gravei, fui na Pineapple, fiquei tipo, maluco lá. Aqui é o berço do rap do Brasil, em 2018, 2019, estou pisando em 2021 lá. Gravei a música Prazer Jesus pra fazer o clipe. Eu vendi camisa, tá ligado? Fiz camisa pra vender, vendi as camisas, pré-venda. Peguei o dinheiro da camisa, paguei o clipe, depois entreguei a camisa com atraso de três meses. Me perdoe se você recebeu. Se você recebeu. Atraso, não foi culpa minha, mas é a correria do... Tive que fazer o corre. Paguei o clipe, lancei o Prazer Jesus, na data, cumpri com a minha palavra. É isso. Lancei, e a música entrou no top 50 Spotify sem nenhum real de investimento. Animal. Mano, que da hora, mano. Foi suado, mano. E aí, a segunda eu lancei em abril, ainda não é o fim. Também a mesma coisa. Gravei na Pineapple, peguei dinheiro, pum, fiz o... Mas aí ele já, aí já veio você investindo. É, já tinha um dinheirinho ali. E aí eu lancei duas músicas, eu falei, mano, meu dinheiro acabou, eu preciso de investimentos. Foi quando eu entrei em contato com a Sony, Sony Music. Você entrou em contato? É, por e-mail. Geralmente é o contrário, né? Os caras vêm, né? Mandei e-mail pra eles falando, ó, eu tenho tantos seguidores e eu tô disponível. Eu tenho duas músicas aí. Ó, eu acredito em mim. Deus acredita em mim também. Você tem que acreditar. Se vocês acreditarem em mim, ó, o rap vai ser o novo MPB daqui a uns anos aí. Tá ligado? E tô chegando. E aí assinaram o contrato comigo e aí acreditaram em mim. Mano, você foi caro daço, mano. Chegou. Foi assim, mano. Tipo, eu costumo dizer que... Depois só era por mim passar essa ousadia. Amém, mano. Ó, eu costumo dizer que, tipo, o impossível Deus faz, né, mano? Mas o possível é... É a gente que tem que fazer, né, mano? Sabe? Eu... Eu creio nisso, mano. E aí... Assinei com a Sony. E aí... Foi doido que eu assinei com a Sony. Mano, vamos trampar meu sonho. Foi quando minha família falou, mano, você é artista mesmo. Agora você é artista. Agora. Agora. Porque, tipo... Até pouco, dois... Tipo, cinco meses atrás meu avô perguntou se eu não ia trabalhar, tá ligado? Meu avô falou, vai trabalhar não? Eu faço música. Minha esposa também. É. Você fica só conversando lá com os caras. Fala que isso é trabalho. Quer ir pra uma fábrica, um negócio mais promissor, assim. Carteira assinada. É. Benefício. É. E aí... Foi quando minha família falou, mano, realmente ele vai dar certo. E aí... Depois de um mês, eu falei... Entrei em contato com a Sony. O pessoal deixa achar que eu sou maluco. Entrei em contato com a Sony e falei, ó, eu preciso de seis meses parado. Depois que eu assinei o contrato. Ah, mano, mas também você brinca com a sorte, mano. Olha o John Travolta aqui, ó. Olha o John Travolta aqui. O que é isso? Tava no meu quarto, o senhor falou comigo, preciso de seis meses seu. parei tudo e fui pra missão, viagem missionária. Direção de Jesus. E aí, o EP Jesus Invadiu a Cena, que eu lancei em março desse ano, do ano passado, eu escrevi em Portugal. Mas qual que... Você tava falando antes, você foi pela Jocum. É, Jocum. Nesses seis meses. Seis meses. Portugal. É. Três meses no interior de São Paulo, na Dunamis, e três meses em Portugal, no prático. na Farm. E, tipo, três meses fazendo missão, como que é, mano? Mano, eu cheguei na Dunamis Farm sem querer estar lá. Porque eu queria fazer música na... Na obediência. É, queria ir pra Sony. Sem contar, tipo assim, fazer música. Sem contar que não tinha um valor, tá ligado? Porque tem um custo, é escola de missão, é alto. Mas Deus foi fazendo, assim, eu saí de casa com 200 reais, assim, na carteira, entrei num ônibus pra São Paulo e vim pra São Paulo. Eu morava no Rio, na época. Aí, fui pedindo oferta, sabe? No Instagram. E o pessoal foi ofertando, assim. Aí, era domingo. Na terça-feira, eu já tinha 10 mil pra pagar a escola. Caraca. Deus foi assim, ah, mano, eu vi a provisão de Deus, sabe? Na missão. Sempre falam, tipo assim, se você é cristão, se você é evangélico, se você crê em Jesus, você precisa, pelo menos, alguma vez na sua vida fazer missão. Você vai entender a paternidade de Deus em missão. Foi onde eu vi que eu era filho, cara. Que louco. Tipo assim, a provisão de Deus, sabe? Nunca faltou nada, assim, na missão. Tipo assim, tem provisão de Deus que veio que eu nem sei de onde, que nem, sabe, só chegou. E qual que é o lance da missão em Portugal? Porque a gente ouve falar do Nordeste, da África, de lugares, geralmente, que está em muita escassez, muita necessidade. E você foi pra Europa, onde não falta nada pra ninguém. Então, como que é a missão num lugar assim, num país top? Então, em 2020, na pandemia, eu fui pro Nordeste fazer missão. Porque se a gente não fosse, o pessoal não ia ter o que comer. Então, muita gente me criticou na época, porque eu fui na pandemia, mas o pessoal do Nordeste dependia da gente. Caraca. Então, eu vi o Nordeste 15 dias na pandemia entregando comida. Então, em 2021, eu fui pra Portugal fazer missão. E é 100% contrário. Em Portugal, 3% só é cristão protestante. 7% é testemunho de Jeová. E o restante é muçulmano, ateu e católico. Então, é bizarro, porque lá não falta nada. Portugal, da Europa, é o menos rico, assim, mas o mesmo assim já é muito maior que o Brasil. Sim. Tem a lá na frente, né? Mas é bizarro, porque as igrejas lá, por exemplo, as mais cheias têm 300 pessoas. É uma realidade totalmente alta, né, mano? As megas igrejas têm 400 pessoas. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E lá, o pessoal é muito frio, sabe? Eles vivem o pós-avivamento, né? Já foram avivados, esfriaram e vivem hoje uma frieza espiritual muito grande. Então, lá, a gente viu que eles só realmente convertem a Jesus com sinais e maravilhas, mano. Então, se você chegar e falar assim, ó, Jesus vai mudar a sua vida, ele vai rir na sua cara, porque... Tipo, a minha vida está boa. A vida é muito boa. Não, Jesus vai te promover, vai te dar prosperidade. Ele vai rir de você. Agora, se você perguntar se ele está com dor e você orar e ele for curado, aí ele abre o coração para receber Jesus. Então, você tem que vir no sinal e maravilhas. No sinal e maravilhas. Mas existe uma graça sobre aquele lugar, sobre isso, sabe? A gente ficou lá três meses e a gente alcançou três mil pessoas e a gente teve trezentas conversões. Caraca, velho, é muita... Muita gente. Vocês fizeram uma igreja. Sim, é. Uma mega igreja. Uma mega igreja de Portugal. E ir para Portugal me fez olhar para o Brasil, mano. Porque o que a gente vive no Brasil não é normal e a gente acha que às vezes é. Chegar em uma igreja com quatro mil pessoas... De um privilégio, de uma graça. Cinco mil pessoas. O Nico Moretti falou isso ontem aqui. É verdade. Foi para a Austrália. Ele falou, eu estava lá agradecendo o que eu tinha aqui. Porque o que eles acham que é maravilhoso para a gente é só um culto. Exatamente. Foi o que eu vivi em Portugal. Me fez olhar para o Brasil, sabe? Falei, mano, não é normal a gente encher estádio. Não é normal a gente encher culto. Não é normal pessoas se convertendo. A gente atingindo... Mano, não é normal. A gente acha que é. Então, lá em Portugal, o pastor é mal visto. Se você falar que você é pastor, você é mal visto. Você não é bem recebido nos lugares porque você é pastor. Então, é uma cultura totalmente diferente e preconceituosa com quem é cristão, sabe? Então, me fez olhar para o Brasil e tipo assim, mano, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa falar de Jesus. Mano, falar de Jesus no Brasil é muito mais fácil que em Portugal, mano. Todo mundo tem um irmão que é crente, um primo que desviou, uma mãe que orava. Em Portugal, não, mano. Em Portugal, se você falar tipo Deus abençoe... O evangelho está muito inserido no contexto da sociedade. Sim, no Brasil, sim. Lá, em Portugal, falar Deus abençoe a pessoa não entende porque só o Papa pode falar Deus abençoe lá. Olha aí. Quando eu ia me despedir... É só na religiosidade. Deus abençoe. O pessoal ficava assim. Não pode. Mano, é muito diferente, mano. É muito diferente, mas a gente viu coisas incríveis lá, mano. Teve um testemunho de um garotinho que a gente foi orar por ele e ele não falava nem andava por conta do Covid. A gente orou por ele, eu e o meu time e quando a gente acabou a oração, ele saiu correndo, começou a gritar bola, bola, bola. Foi curado. Caraca, já foi direto na bola. Curado no meio da rua. Caraca. Teve uma senhora também que a gente... Ela era cega, ela tinha 3% da visão só dentro do mercado. eu e a Karen, que era a minha parceira de evangelismo, a gente orou por ela e ela foi 100% curada dentro do mercado e voltou a ver, mano. Caraca, velho. É coisa que, tipo assim, eu mesmo fiquei assustadão, tá ligado? Falei, mano, o bagulho funciona, sabe? Eu creio, vai acontecer, vai acontecer. Cara, mas se eu orar em nome de Jesus, cura mesmo. Aí cura o nome. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Portugal foi marcante pra mim, sabe? Muito marcante. Me fez ser muito mais profundo em Deus. e foi onde eu compus o meu EP, né? Jesus Invadiu a Cena. Eu escrevi em missão. Ah, é? As cinco músicas que eu lancei do Jesus Invadiu a Cena. E a Sony te deu esse time? Seis meses. É, Jesus mesmo. Falou assim, ó, vai, mas volta com música. E aí eu voltei com cinco músicas do EP que a gente lançou. Aí a gravadora paga a produção? Paga a produção, paga tudo, marketing, tudo. E aí a gente lançou e foi, eu já agradeço, eu te amo, que bateu aí, que a galera conhece. Aff, que virou no TikTok. Essas músicas eu escrevi em missão, mano. Então eu escrevi num ambiente profético, assim, foi bem da hora. E eu em missão, curtindo muito a missão, querendo que a missão acabasse também, que eu queria voltar pra fazer música. Foi uma... Mas foi um período muito... Você criou um amor pela missão, você tinha noção que era temporária, aquele lugar, e tava com paixão pra poder voltar já com a caneta pronta. Sim. Porque a missão me preparou pra viver o que eu vivo hoje. Te deu uma outra visão do que o Evangelho. Sim. Porque, por exemplo, o meu gênero é rap, né? Então eu faço muito show e muita apresentação que não é igreja, é tipo prefeitura, rua, praça. Tem lugares que eu vou que não são góspis, é secular. Eu vivo, tipo, o bastidor de rap, o bastidor de funk, onde todo mundo vive uma vida totalmente errada, totalmente Sodoma e Gomorra, tá ligado? Então, se eu entrasse nesse ambiente sem passar pela missão, talvez eu me desviaria. Você foi protegido, mano. Eu creio nisso. que da hora. Pô, 20 anos, 20 anos na época. Tinha 21. 21 anos na época. A parada acontecendo, rolando, contrato com gravadora. Mano, se Jesus não te dá essa letra, era muito fácil você perder o coração, né? Sim. Muito, muito fácil. E é ali que eu vi que Deus, Ele preferiu me esconder seis meses que me perder pra sempre, sabe? É. E foi onde eu fui muito massacrado por Jesus, sabe? Em relação a ego, em relação ao orgulho, em relação a perder o direito. Na missão, você aprende muito a perder o direito. Tipo, eu tô certo, mas eu preciso perder o direito. Tipo, sabe? Jesus foi pra cruz, Ele tinha todo o direito de não ir, mas Ele escolheu perder o seu direito por nós. Já fez uma música com essa frase? Ainda não. Mas dá uma boa. Eu vou fazer então, quer dizer, então você perdeu o direito. É, cara, então a missão, sabe, então eu trago isso pra minha vida hoje. Várias vezes eu tenho o direito de cobrar, tenho o direito de ir lá falar, eu tô certo, mas a missão me ensinou isso, me ensinou a perder o direito. Me ensinou também a olhar pra Deus como pai, mano. Eu não tive um pai presente, sabe? Eu tive meu pai presente até meus sete anos, depois fui ver meu pai só com dezessete. Caraca, velho. Minha mãe, tipo, cuidou de mim sozinha. Batalhando. Batalhando muito. Então o pessoal falava assim, pô, Deus, eu tenho o pai. Mas tem uma dificuldade de entender, né? Falar, caramba, meu pai me abandonou então. Meu pai é ruimzão, mano. O último cara que teve esse título na minha vida deu ruim. Deu ruim. Eu pensava assim. E aí na missão eu consegui enxergar Deus Pai, mano, Deus Pai cuidando de mim, não faltava nada, sabe? Tipo, os detalhes assim. Então a missão foi muito necessária porque eu vivo hoje. Muito, muito necessária. E para eu entender o que é evangelho, mano. Porque eu não posso achar que eu sou um treper estar. Eu não posso achar que eu sou um artista. E o evangelho é isso para você? Não posso, mano. Porque em Portugal o pessoal está implorando para ir para o culto. Está ligado? E aqui, e se eu achar que virou mercado, não faz mais sentido nenhum para mim. Então, Portugal foi, a missão foi muito necessária para mim. Muito, muito mesmo. voltou e aí? Muito louco, mano. Aí fez as músicas, viram na história aí. Voltei de Portugal, aí fui direto para Main Street, que é a gravadora do Orochi, do trap, né? Do secular e tal. Sabe? Sabe nada, Vão? Orochi eu sei, por sua causa. Orochi. Por causa da música. Pois, o pessoal de lado do Rio, do trap do Rio. Está vendo? Eu falei que foi por sua causa, mas você aceitou. Você nem sabia. Por sua causa, mas eu sabia. e aí eu... Porque o Orochi está de Mercedes, você fala. É, entendi. É até essa a mesma música. Ah, e qual foi a parada? Eu sempre quis trabalhar com pessoas qualificadas do ramo. E o rap veio da rua. Então, eu precisava trabalhar com pessoas do ramo e também uma forma de evangelizar. O meu termo, Jesus invadiu a cena, é profético hoje em dia, mas quando eu falei, eu nem sabia que era. Mas foi quando eu entendi que eu só vou conseguir falar de Deus e ganhar o respeito dos caras quando eu conseguir implantar isso em produtores. Porque se eu falo com um artista, o artista vai ser salvo e vai conhecer Deus. Uma coisa. Mas se eu falo com um produtor, um DJ, aquele produtor encontra cinco, quatro artistas no dia, está ligado? Então, eu falei, eu sempre vou trabalhar com produtores seculares para eu poder falar de Deus para eles, para esses caras. Se eu ganhar para Jesus, influenciar outros artistas e outros produtores e também para o trampo ser de qualidade, está ligado? Com certeza. Ser nível com o lado de fora. E aí, então, eu fui para o estúdio da Main Street, voltei de Portugal, fui para o estúdio da Main Street, gravei cinco faixas com a Jax, que é top dois no trap e no rap Brasil hoje. Caraca. O cara é brabo. Geral? Geral. top, se não for dois, é três. Caraca. Deve ser Papatinho, a Jax e Dallas, deve ser alguma coisa assim. Top três Brasil. E ele falou, mano, eu nunca fiz um rap para Deus assim, nunca fiz um rap cristão, estou animado de fazer. E aí, a gente fez as músicas, sabe? Que da hora. Já agradeço, por exemplo, que abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. De música musical, foi essa que te colocou ou não, assim, como músico? Foi essa e eu te amo. Foi tocada na nossa trip de Ubatuba, se eu não me engano, essa. Foi porque eu estava fazendo remix até que... Exatamente. Não deu certo, mas eu estava fazendo lá, então eu estava ouvindo pra caramba ela. Estava na nossa trip. Essa música era outro refrão, tá ligado? A gente entrou no estúdio, a Jax falou assim, a Vanda pagaria comprar um salgado pra gente, desceu e deixou o beat rodando. E eu comecei a fazer de freestyle, tá ligado? Rimar de freestyle. E aí, no freestyle eu comecei, abre os meus braços e já agradeço. E era outro refrão. Aí o Joshua, que é um amigo meu, que mora na China, que eu conheci em Portugal, falou... É, uma loucura. Falou assim, mano, esse refrão da hora, mano, coloca isso na música. Aí a gente mudou e foi o refrão de chiclete, assim, tá ligado? Então, tudo aconteceu ali. O Vona, que não entende nada de rap, conhece essa, tá vendo? Conhece mesmo? Conheço. Tocou, é sério, tocou na nossa... A gente foi passear, virou uma musiquinha pra gente curtir no barco, tá ligado? Que da hora, Tá vendo? Essa aí foi bem demais. E essa bateu no estúdio, sabe? A música, tipo, quando bate no estúdio, você já sabe o que vai. Bateu no estúdio, você fala a vibe, já veio na hora. Bateu no coração, arrepiar. Tipo assim, do cara, do Ajax e do amigo lá que tava lá, que não é crente, fala, mano, arrepiou. Mano, essa aqui falou comigo, é assim, eu te amo. Os caras, tipo assim, quase choraram no estúdio, os caras não são crentes. Que louco, mano. E eu falei, mano, essa aí... E, mano, como é que foi gravar um cara do secular? Com um cara do secular? Mano, o Ajax é muito tranquilo, sim, ele não faz, tipo, não bebe, não fuma, não faz nada assim de errado. É mais tranquilo. Quando o ambiente é mais pesado, é mais complicado. Mas ele foi super de boa, ele entendeu, eu oro antes com os caras. Sempre a mãe ou a tia é crente, então eles falam, pô, eu não vou na igreja, tá ligado? Mas eu creio em Deus, então, pô, dá hora, trampar contigo. E os caras se sentem na obrigação de fazer. É doido isso. Tipo assim, mano, eu quero contribuir com isso. Eu não sou crente, mas eu quero contribuir porque eu sei quem, eu conheço um pouquinho de Deus. É doido, mano. Ele acha que ele tá fazendo uma boa, uma boa ação. Uma boa ação pro mundo, tá ligado? E as críticas? Que eu tomo? Ó, então, até eu queria já, tem duas perguntas aqui, que é justamente isso, uma sobre crítica, dos dois lados, na verdade. Então, primeiro eu vou perguntar que foi a... Pelo amor de Deus, cuidado com você. Naila Santana mandou. Se você já ouviu alguma vez que a música dele não é de crente. por preconceito. Posso fazer isso? Então, tipo assim, tem duas perguntas, primeiro é o preconceito da igreja, depois eu vou fazer a outra. Você já escutei isso? É, milhares de vezes. Todo dia. Vindo pra cá, duas pessoas falaram. as cinco pessoas já pararam na rua e falaram isso. Que o seu ritmo não é de crente. Ah, o ritmo? Que é, que o trap não é de crente, que o ritmo não é de crente. E eu até falo, que eu uso, numa música minha, tu nem tem cara de crente, porque o pessoal fala que eu não tenho cara de crente. mas o meu chamado é evangelístico, tá ligado? Sim. Mano, se eu cantar corinho, o meu amigo que tá desviado não vai converter, irmão. Vai converter só pela misericórdia de Deus e se o Espírito Santo quiser muito. E se um dia ele catar e for numa igreja, ouviu o louvor... Exato. Agora, mano, eu já fui da pista, tá ligado? Eu já vivi o mundo. E se naquela época tivesse alguém, se eu conhecesse um cara que cantasse rap, que usasse o mesmo estilo que eu, que falasse gíria, mas que vivesse uma vida correta em Deus e cantasse uma música positiva, de fé, mano, seria muito mais fácil. Sabe? Então, essas críticas realmente não me abalam, assim, sabe? Eu entendo, eu respeito muito quem me critica, porque talvez veja uma igreja mais tradicional, veja um conceito mais tradicional, eu entendo, mas é de boa, mas me criticam, sim. Mas o que me faz continuar é ver os testemunhos, tá ligado? É ver os testemunhos, ver que as pessoas estão sendo impactadas. Você lida bem hoje com essas críticas? Eu lido, lido super bem. Aí, o outro lado dessa pergunta, que foi o... Rafael, Rafael BL3, ele colocou assim, se você é julgado no meio do rap, por conta de ser gospel. Cara, muito doido falar isso, mas, da hora essa pergunta, porque, o pessoal, de dentro, tipo assim, o pessoal que é cristão, muita gente me critica, porque eu faço rap, e rap não é de Deus. Criaram essa teoria. Sendo que Deus, né? Tipo, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Se é no samba, no rock, ou no rap, ou no reggae, ou no worship, louva ao Senhor. E eu prefiro até cantar rap, porque hoje em dia, tipo, vou ficar quieto. Eu ia falar que o worship estava muito igual, assim, ainda menos, graças a Deus que tem morada. Não fala isso. Graças a Deus que tem morada. Graças a Deus que tem telrubia. Graças a Deus que tem, né? Tamo nesse barco aí, Victim. Tamo nesse barco aí. Glória a Deus. E aí, só que, mano, o pessoal do rap me abraça muito, mano. Isso é doido. E perigoso. Isso é legal, mas é perigoso também. É porque vem de um respeito que eles têm com você e com a mensagem que você carrega, mas é perigoso, porque se da sua parte você não ficar atento, você é envolvido. Muita gente se perde por isso. Então, eles se amarram. Mano, me chama, tipo assim, pra orar. Eu tô lá no estúdio, né? Da meus empresários, que é o Marcelo Portuga, o Marcos Acena, que é os caras que trabalham com funk e abriram o espaço pra música cristã. Então, eu vivo essa vida diária num mundo secular com artistas, tipo assim, do trap e do funk de São Paulo. E os caras me chamam, mano, vem aqui no estúdio pra você orar pra gente. Olha que da hora, mano. Vem aqui, pô, deixa eu contar um testemunho. Teve um cara, tava com o Guilherme no estúdio, não vou falar o nome não, pra, né? Que se eu falo o nome, eu também, eu, o cara pode se fechar, eu perco ele também por falar de Deus. Mas o cara é bem relevante no funk de São Paulo, eu gravei um feat com ele, a mãe dele é crente, missionária, e ele canta funk, canta funk de superação e tal, mas não vive uma vida 100% coerente com a palavra. Sim. E ele falou, mano, eu tenho 20 anos de idade e com 23 eu pretendo nunca mais cantar funk e cantar louvor pra Deus. o cara que, tipo assim, tem 3, 4 milhões de seguidor no Instagram. Ele quer fazer um gigante, pô. Que é gigante. Quer levantar uma parada. E através, tipo assim, de Jesus em voz de uma cena, através da minha música, da minha vida, o cara falou, mano, dá pra cantar funk sem ser pro mundo, dá pra cantar pra Deus. Que louco. Então acontece muito isso nos bastidores que eu vivo, assim. Porque, na verdade, o cenário realmente que você tá inserido, até do rap, a parte do trap dentro do rap é a parte que, na verdade, é mais ostentação, é mais pornografia na letra. Tipo assim, o trap, ele é mais vinculado nisso, né? Do que o rap, por exemplo, tipo, tem muito rap que é de consciência, de passar mensagem. O trap não. 99% do trap, ele é uma letra um pouco mais pesada. É luxúria, né? É, é um pouco mais pesado, parecido com o funk. Então, tipo, na verdade, deve ser dificílimo, nesse meio, né? E muita gente se corrompe também. Não tô falando de corromper, de ser cristão e desviar. Tô falando da pessoa que é ímpia, começou cantando uma mensagem, mas se corrompeu no meio do caminho, porque não vende, né? O rap de mensagem no Brasil, infelizmente, já vendeu, hoje não vende. Então, o pessoal faz pela grana e aí faz o que o TikTok dita. E é perigoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rap, de trap, mas é difícil de ouvir o trap. É, é muito difícil. Aí eu, tipo, eu ouço o americano, o Post Malone, que pode ser que até tenha alguma coisa, mas, tipo, é menos, é inglês, porque o nacional não tem como ouvir, mano, tá ligado? Não tem como ouvir. Não tem. Então, eu ouço alguns, eu ouço muito o Lennon, Algumas do Lennon ali, dá pra ouvir. É, o L7, algumas dá pra ouvir, algumas. O L7 dá pra ouvir algumas. Eu gosto do MC Leap, que é funk, que é de superação, o Marques também, que é de superação, eu escuto bastante esses caras, sabe? Escuto também muito, tipo, amor, assim, que nem é rap, Tipo, Lagum, Agnes Nunes, eu escuto um pouco e louvou, né? Então, esse é meu ouvido, assim, musicar um pouco, mas é complicado ouvir o trap. Eu imagino, na verdade, pra fazer o, tanto o rap, quanto o trap, quanto o funk gospel, é muito difícil. Talvez o funk seja mais difícil, porque o funk ainda, quando você vai, quando você vai tocar, o artista gospel, vai tocar o funk, ainda tem um lance do corpo, que a pessoa... Que puxa, né? Vai querer rebolar, vai querer... A musicalidade puxa. É difícil demais, mano. É difícil demais. É difícil demais mesmo. Mas eu acho que tem como a gente, tipo assim, sabe, chegar e... Eu vou lançar um funk no meu álbum, né? Tá uma purificada na parada. Vou lançar um álbum, e o álbum é, tipo assim, quem não souber que eu sou crente, vai achar que é a música de motivação. Mas quem souber que eu sou crente, vai entender a mensagem. Você tá falando disso. Porque tem uma parte que eu falo que eu prefiro te esconder do que te perder pro mundão. Tá ligado? Quem é crente, entende isso. Quem não é crente vai, tipo assim... Vai falar de Jesus pra você. É. É música da hora. Então... É algo que você viveu, né? É, que eu vivi em Portugal, tá ligado? Que eu trouxe pra esse álbum também. Mas é, mas Deus tem me dado graça, me dado estratégia pra chegar nesses caras. Eu não posto, não falo muito disso no Instagram, pra não atrapalhar o evangelismo e não atrapalhar o coração do cara. porque se eu... Você tem muitos seguidores que nem sabem que é gospel, que te seguem porque gostam da música e nem sabem que você é da igreja, tipo assim... É, alguns, né? Tipo assim, quem me acompanha desde 2019 sabe que eu fiz poesia, viu a missão, me acompanhou na missão. Agora, quem chega agora, pergunta a ser crente, sou? Ah, da hora. Tem gente que, tipo, que não é crente, me segue, porque é mensagem legal, é positiva. Então, eu tô conseguindo furar a bolha, assim, sabe? Que é o meu chamado, eu sou evangelista, mano. Eu ia cantar no Rap Festival, né? Nossa, mano, então, eu queria até falar disso aí. Fala o que é pra galera, pra gente entender. Então, o Rap Festival é o maior, né? É evento de rap do Brasil, era a quarta edição deles e, infelizmente, pela chuva, não aconteceu, né? Eu ia cantar no segundo dia. É um festival pra mais de 100 mil pessoas. Nossa, gente, mano. E é um festival secular, tipo, do Rap BR e eu ia ser o primeiro rapper cristão gospel a cantar no evento desse, pela primeira vez na história. É o primeiro. Ah, muito legal isso. Na história. 100 mil pessoas, gente. E 100 mil pessoas, e eu ouvi falar sobre Deus. É um rock in Rio de rap. É. Mas, infelizmente, pela chuva, não aconteceu, tá ligado? E peço até perdão pelos meus fãs, que ficaram lá, fãs, todo mundo lá, os amigos que o ia, todo mundo, que eu não consegui tocar, mas não foi culpa nossa, né? É culpa da chuva e do evento que cancelou. Cancelou o evento mesmo. Cancelou o evento todo. Remarcou? Você sabe se remarcou? Não. Acho que não vai, não sei se vai ter. É que a repercussão não foi tão boa, né? Caramba, mano. Mas, mano, é sensacional você tocar num evento desse. Um único cristão. O primeiro ainda. Tipo, 100% do público que tá lá, ele não conhece Jesus. Então, tipo assim, a flecha vai atingir alguém de alguma forma, né, mano? Sim. Tipo, e é isso, e eu sei que é pra isso que eu fui chamado, sabe? Eu me amarro cantar igreja, quando a igreja me chama. Quando conferência, acampamento eu vou muito, me chamam, eu me amarro, mano. Porque é o corpo de Cristo, é a família, é a mesa ali e tal. Mas quando é pra fora, parece que, sabe, eu era assim. Eu olho pra eles como eu era, sabe? Falo, mano, eu era assim, mano. E se tivesse o menorzinho igual eu naquela época, que subisse num palco, cabelo rosa, todo maluco, e falasse que Jesus ama eles e, mano, tem uma segunda chance pros caras, e que ama os caras, e sabe, que é o coração deles, não é religiosidade, mas intimidade, talvez eu aceitarei Jesus mais cedo. Então é pra isso que Deus me chamou, tenho certeza disso. Você tem contato com alguém do Rap Gospel? Tenho, pô. Dos antigos? Claro. Olha, eu... O Pregador Lua, eu não tenho contato, mas eu queria muito ter. Inclusive, se ele ver, mano, sou muito seu fã, te acompanhei muito. Capinou o terreno ainda. Inclusive, Pregador Lua, a gente quer trazer você aqui, cara. Faz tempo que tem essa conversa. A gente quer trazer você aqui. Mano, se eu tô aqui é porque Pregador Lua existe. Sim. Ele que abriu o caminho. Era tudo mato. É, João Batista. Pregador Lua, João Batista. Mano, ele lá atrás, mano, três anos atrás, quinze anos atrás, quando o rap ainda era... Hoje é marginalizado o rap. Naquela época era muito mais. Sim. Época de racionais, de todo mundo. O cara abriu o caminho. Mano, o cara fez fit com Chorão. E tocou com a igreja, hein? Não. O Lu? Nossa, mano. O cara abriu o caminho no meio por uma música marginalizada e numa igreja religiosa, velho. Sim, tô ligado. Era religiosa. Mano, é um caminho que trilhou a G3 aí pra poder entrar na igreja. Os caras trilharam um caminho que além de... Não tinha muito trazer o Lu aqui, mano. Deve ter muita história. Além de conseguir entrar, tocou na igreja. Não foi só entrou, não foi só tirou... Tocou, mano. culto de jovem. Não, em qualquer lugar. Pô. Mano, eu sou fanzaço. O cara era brabo, assim. Você tá maluco. Lá atrás, mano. Não tinha rede social, tiki-top, tinha nada. Sim, vendia disco, né, mano? Era a CD, era a porta de igreja que vendia. E gosto muito... Então, não tenho contato, mas queria ter. Quem eu tenho contato hoje, assim, muito próximo, é o Felipe Villela. Sim, Villela é nosso brother. Ele sempre foi pastor, mas agora tá... A gente tava na... A gente fez a inauguração do Espaço Novo deles lá em Goiânia. Que da hora. Quinta passada, mano. Incrível. Que espaço... Mano, você bate o... Mano, você pega o Villela, coloca aqui. Aí você coloca a igreja do lado, e fala, mano, não é possível, que é esse aqui que pastorei esse aqui, velho. Não é possível, mano. Jogou o cara lá embaixo, o Villela. E aí, aí, você pega o Villela, todo pá, todo... Mano, o Villela é da comunidade, brother. Muito bom. O Villela tem terra na unha. Tipo, desse... Olha, mano, o cara alcançando gente da comunidade, gente da alta, gente da média. Mano, é muito animal. Ele é muito incrível. Não, ele é bravo demais. A letra dele é muito profunda. Tem palavra que eu nem sei o que ele fala. Pô, mano. Tem muito isso. Muito louco. Você tá só a canta e vou procurando dicionário o que é o significado. É muito isso. Ele vem com português. A gente veio aqui, ó. Requintadíssimo no rap, mano. Não, ele é bravo. Ele vem com português fino, mano. Gosto muito do... Do Tiagão. Vocês conhecem. O Tiagão da Antiga, o cara é bravo. Ele tem um trabalho muito incrível com presidiário. Então, ele, tipo assim, canta rap pra alcançar os caras que estão presos, tá ligado? É muito da hora. É ao cubo, né? Tipo assim, todo mundo já ouviu falar, já cantou uma vez na vida. Nessa época, eu não era crente, né? Então, eu ouço um pouco agora, mas naquela época, eu não ouvia porque eu era da pista. Ao cubo seria demais trazer que também a gente quer muito. Não, os caras são bravos. Abriu o caminho também ajudou muito. E da nova geração, queria até mandar um salve, tem um cara que eu acredito muito que é o Bruno Ramos. Ele canta trap. Ele tá viralizando agora um Reels dele que ele fez, ele pegou uma música da Gabriela Rocha e transformou em trap. Aí, mano, esse Reels viralizou, bateu mais de um milhão. Mais de um milhão. É esse menor. Esse eu vi. Ele faz trap muito antes de mim, tipo, muito. Lá em 2016, 15, que ele faz trap cristão, tá ligado? Então, é um cara que eu acredito muito, sabe? E acho que vai crescer muito ainda. Porque a gente precisa dessa cena, sabe? Sim. Tipo, se for só o Pregador Lu, se for só o Alcubo, se for só o Tiagão, uma hora morre. E é isso que faz o movimento crescer. É o Vitinha, é o Bruno Ramos, é o Asaf, é o Lucas, Lucas, não sei o vulgo dele. Mas é esses caras, assim, tá ligado? Que vai juntar e vai fazer o movimento. O Silas Magalhães tá na Sony também agora. O menor é brabo. O Silas Magalhães é brabo, canta muito. Brabo. Vai vir pesado também. Eu preciso anotar uns nomes que eu não conheço muito. A gente tem que fazer o movimento. O que ele passa os parados é o Medina. Não, eu vou te passar depois. No carro, eu tô ouvindo algum rap, porque eu gosto de ouvir mesmo. Eu tô ouvindo algum rap e eu vou, nossa, mano. Põe outro som, mano. É isso aí. Trap eu acho legal. Mas tem uns rap que não dá pra mim, não. Mas eu gosto, né? Se eu botar um sertanejão, eu vou matar o Vitinha. Imagina, mandar um ginegeno pra você aqui. O que é isso? Ginegeno, não sei o que é isso. Olha isso aí, velho. Desculpa, foi mal. Vou ser cancelado agora quando eu falo ginegeno. A minha comunidade é forte. Canta aí, como é que é? Não, ginegeno é antigão. não conheço não. Ela chorou de amor. Mas sabia que eu cantava muito karaokê quando eu era criança? Sabe qual? Música-hada geral. Cantava isso aqui, ó. Fuscão preto. Aí já é brega. Você é feito de aço. Agora você me pegou. Tava muito isso aí quando eu era criança no karaokê. Sabia todos. Karaokê do meu avô, só que tocava isso. Sem todas, todas. Menino da porteira, vem malhando. Esquece. Eu toco violão, né? Aprendi a tocar violão cantando sertanejo. Ah, tá vendo? Tem um pezinho. É verdade. Eu gosto de sertanejo. Assim como eu dei uma abertura no trap ouvindo com ele. Isso é legal, pô. Eu gosto, mas... Eu não sou, tipo, totalmente massa, anti-rap. Não. Mano, você pega os internacionais, eu curto pra caramba. Eu sei que cada um tem sua veia. Alguns nacionais, eu acho legal, ele coloca... Animal esse aqui. Animal pra caramba. É que eu tô falando... Eu não posso falar isso aqui. O quê? Ah, não é? É que eu tenho uns bagulhos de uns caras aí que eu acho hipocrisia. Não, então não fala. Ah, nada a ver. Isso. Mas é mais... Não é o ritmo. É mais uns chapas, tá ligado? Entendi. Que nós estamos ligados nas histórias. Mas, ó, eu comecei no sertanejo, estou assim tocando, né? Todo respeito ao rap, ao hip-hop, track, todo respeito. O movimento do rap é grande, hein? Os caras são bravos, hein? É igual os caras falam, mano, você não curte Mano Brown? Não. Mas eu sei que o cara é o maior. Não falei isso da minha frente, não, mano. Ponto, não. O cara é o maior. Eu vou negar, jamais eu vou negar uma parada dessa. É que ele não curte a parada política. Não, não é só isso, não. É muito mais do que isso. Tá congregando onde? Cara, eu tava indo na UAM, lá do Alexandre Vila de Boa, os cantarinos. Tava ficando muito longe pra mim. Porque lá na Moca, né? E eu moro aqui em Alphaville. Outro rolê. É. Agora eu tô colando na Lagoinha com o André Fernandes. Legal. Uma igreja boa, que eu era do Rio também, da Lagoinha, né? Então, eu gosto muito do pegado do André, a visão da igreja, acho da hora. É bem evangelístico. É, evangelísticozão. E é isso, tenho... Tenho... Sou amigo de vários pastores também, né? Então eu sempre tenho falado com um aqui, outro ali. Animado. Eu me puxei um de orelha aqui, sou impulsionado ali. Se tiver sem cobertura, não funciona, né, mano? E no dia que tá saindo esse podcast, segunda-feira, hoje é segunda-feira, sexta-feira saiu um som novo seu. Saiu mesmo? Saiu, já saiu. Já saiu. Já saiu, sexta-feira. Som é... Ninguém me entende. Quem já assistiu, já sabe do assunto. Quem não assistiu, não sei nem porque tá assistindo esse podcast e não assistiu ainda, meu amor. Não, peraí, vai depois, peraí. Vai depois, então. Vai depois, peraí. Tô zoando. Só pra nós nos encontrar aí. Entendi. Música é Ninguém Me Entende, tá ligado? É uma música que eu falo sobre depressão, suicídio. Nossa, veio um tema pesado. É uma música muito verdadeira, assim, mano. É muito verdadeira. Pegou você essa fita? O quê? Depressão, suicídio, é um tema pessoal. É, pessoal. Já pensei, já, assim. Tá brincando. Ano passado, pensei, tipo, em... Ah, os pensamentos assim, vou acabar com tudo, né? Fala um pouco, porque como tem a ver com o teu lançamento, fala um pouco do que tá por trás da música, mano. Da onde surgiu. Então, a música, essa música eu lancei agora, tá ligado? Na sexta-feira. Mas eu escrevi ela em maio do ano passado. Pô, quase um ano. Quase um ano. E eu esperei o momento certo pra lançar. A gente escolheu lançar em março porque é pós-carnaval. Então, o pessoal no carnaval sai pra curtir, farra, e depois volta pra realidade. No vazio. Vazio. Então, essa música foi muito intencional até a data que a gente vai lançar ela, em março. O nome é Ninguém Me Entende. Porque Ninguém Me Entende é a frase que o depressivo e o ansioso mais falam. Tipo, mano, eu quero te ajudar. Mas não, mas ninguém me entende não, cara. Então, eu fui pesquisar, né? As frases que os depressivos e ansiosos, pessoas que querem se suicidar, mais falam. E é uma das mais faladas é Ninguém Me Entende. E eu peguei esse tema e eu escrevi. Essa música eu escrevi em 20 minutos, assim, mano. E ela é muito forte. Começa assim, ó. Posso falar um trechinho? Que é assim, ó. Tudo é... Como é que começa mesmo? A dislexia, o moráculo. É assim, assim, ó. Tudo que eu queria era fazer uma oração agora, mas eu não sabia orar e fui compor. Meu choro que chora, minha alma corre, meu sangue escorre, e o Deus que me socorre se calou. Os meus olhos olham para o alto, pois de lá vem meu socorro, mas parece que eu sou morto aonde eu... Mas parece que eu só morro aonde eu estou. E tudo que eu queria era me matar agora, mandar a tristeza embora e aliviar minha dor. Ninguém Me Entende, mas saiba que o mundo mente, eu sei o que você sente, porque estou sentindo agora. Ninguém Me Entende, mas saiba que Jesus sente, porque Lázaro provou para a gente que, nossa, Deus chora. Caraca. Aí é braba. Então é uma música que eu estou falando a minha... Sensacional. Falando a minha dor ali, tá ligado? Eu gosto disso aí, sensacional. Caramba. Essa música é linda. E o clipe, está lindo também. E aí é uma música que é para quem está querendo se matar, ouvir e ver que Deus não quer isso para ela, sabe? Mas essa música, primeiro, foi para mim. Eu escrevi para mim, sabe? Porque eu começo, tudo que eu queria era fazer uma oração agora, mas eu não sabia orar e fui compor. Eu estou falando que eu estou compondo a música, sabe? Então é uma música muito forte que tenho certeza que já está tocando milhares de pessoas aí. Com certeza. Eu acredito muito que vai alcançar muita gente, crente, não crente, ateu, budista, todo mundo, cardecista, todo mundo vai ser encontrado por Jesus. Amém. E, se eu não me engano, dia 23 ou 22, é esses dias aí. Nos próximos dias. Vai sair Mateus 66, tá ligado? Que é uma música muito braba também. Como que você está? Cada 15 dias vai vir uma música agora? É, vou lançar meu álbum, né? Lancei agora, sexta-feira ninguém me entende. Vou lançar dia 22 ou 23, que é a sexta, que eu não tenho que ver no calendário, mas agora eu não sei. Ok, na próxima sexta. Ah, é. Depois de 15 dias, 28? Vou ver aqui pra falar certo. 10, 17, 24. É, pô. 24, é isso aí? 3, 10, 14? Não, 3, 10, 17, 24. 24. Dia 24 de março vai sair Mateus 66, que é uma música também muito forte. Manda um pedaço dela aí. Mateus 66, do secreto ver vocês, fecha a porta pra mim e escuta, ei, me respondeu com dor, nunca vi meu Deus falhar, orações são canções que os anjos não se cansam de cantar. Cantei, falei, olhei pro céu, orei, chuva caiu, lembrei, Jesus está voltando. Cantei, falei, olhei pro céu, orei, será que é o céu chovendo ou será Deus chorando? E aí essa música fala sobre o secreto, é braba também. Legal que a que saiu sexta, ela tem o alvo pra todo mundo, é aberto, é essa não, é o alvo dela. É o estágio primário, é o cara que está necessitado. O alvo dela já é o público cristão. Exato. Essa, essa, Mateus 66, eu falo sobre cristão mesmo, cristão, intimidade com Deus, sobre quem é Deus, sobre quem sou eu também, sabe, tipo assim, quem somos nós sem Deus e nessa, essa, o carro do cacheta, mano. É ele mesmo? É? Qual foi o cacheta, trabalhando no meu podcast? Papo reto, eu ia falar teu arroba, nem vou falar mais. Papo reto. Eu ia. Mano. Mas é só barulho, gente. Mas ele está indo e voltando. Ele não está correndo. Calma. Mas aí, Mateus 66 é essa. E dia 13 de abril, dia 12 de abril é meu aniversário. 23 aninho. Estou ficando mais velho, mais bonito, como sempre. 7 de abril, faço 4 anos de casado também. E aí, dia 13 de abril, sai o álbum todo. Animal. Você quantas músicas? 10. Aí mostra que vai vir, aí sim. 10 músicas, Rapaz. Ninguém me entende, Mateus 66. Mais 8. Mais 8. O EPzinho com 6, hoje em dia está grande já, né? Muito bom. Vim com 10 sem feat. Vai ter love song, trap, drill, depois eu explico o que é. Reggaeton. Nossa, está vindo bem... Bem eclético. É, tipo... Bem epilético, né? Como diria o poeta Pablo Vittar. Entendi. Tipo assim, tem o hip hop, que é o movimento, né? Tipo, que é o movimento. Tem o rap. Dentro do rap, tem vários segmentos. Trap, é tipo matuê. Matuê é trap, tá ligado? O hi-hat mais... Música pra pular, tá ligado? Bagulho mais... Tá ligado? Mais pra pular. Tem o boom bap, que é o... Que é o mais tradicional. Isso é boom bap. O drill, é tipo uma... É quase uma mistura de funk com trap, mas tipo, veio de Londres, tá ligado? Essa é uma cultura de lá de fora, que eu lancei Filho do Homem. Filho do Homem é um drill, é um grime ali. Drill, grime. Muitas pessoas falam que é grime, outras pessoas falam que é drill. Tô absorvendo aqui. Galera, vai anotando em casa aí. E aí, eu vou lançar Quem Falou, que é uma música de superação, que é no drill, tá ligado? Aí tem Glória pro Pai, que é reggaeton, tem Dono da Minha Fé, que é um novo song. E aí, o nome do álbum, pra mim, acho brabo, que é God Fit Me. Deus Fit Eu. Ia perguntar isso agora, tem Fit ou só Deus? É, eu sou o Fit de Deus. Que louco, mano. Inglês pra ficar mais gringo, né? É, pô. Valorizado no trabalho. Tá ligado, né? Como é que funciona, né? Deus Fit Eu. Deus Fit Eu. Pô, parece que é, tá ligado? Tá maluco. Inglês, pô. Agora. Deus parceria eu, tipo, o Fit aí, né? God Fit Me. Yeah, my bro. Esquece, pô. Tá maluco. Isso aí é coisa Chique Remy. Marrento. É porque, pô. O Drake vai olhar pra você e falar, mano, precisa fazer um Fit com o Vitinho. É isso aí. Tá maluco. Óbvio. Drake vai ficar maluco. Inclusive, podia pegar um stock de como chegar na galera com o Naulo, tá ligado? Tá aí, mano. Quem? Com o Naldo, mano. Você podia vir, talvez o Naldo te apresente o Drake, não sei. Que Naldo? Ué, não sei, às vezes ele tá num lugar especial pra pessoas especiais, mano. Te apresenta o Drake, mano. Não tá acompanhando essa cena no Instagram? Tá fora da rede? Então esquece. Eu tô mostrando um negócio de polêmico, eu sou muito polêmico. Aí se eu falo essas coisas, o nego corta, aí esquece, entendeu? Ah, não, mas aí virou meme, aí é piada. É, né? Vamos orar por ele, né? A gente tem que orar por ele. Ele é todo... Ele não... Aqui, ó. Eu não tô falando nada. Não, mano, eu já... Mano, é que eu sou polêmico. Eu sou carioca, carioca fala as coisas intensas. Gosta de uma treta. Não, não gosto, não, mas é que é ver com o combo. Não gosto, mas eu compro. É, é porque vem com a gente, sabe? Já nasce, carioca já nasce gritando, carioca já nasce falando sem conjugar plural. A carioca é assim. Sem conjugar plural. Não é? Colocando mais consoante no meio das 10 palavras. É, pô. O que foi hoje? Não tava comendo? Cuistela. Cuistela. Ué, ainda não? Cuistela. A lágrima não. Cuistela. Cuistela. Então, é, é isso. Então, vai vir esse álbum. Tô muito feliz. Animal. Já 13 de abril, a internet vai parar. Rapaziada, Tropian, 13 de abril, feriado no Brasil, álbum do Vitinho. Até isso rimou. 13 de abril, feriado no Brasil, álbum do Vitinho. Álbum do Vitinho. Álbum do Vitinho. Mano, muito bom. Eu vou sair daqui agora, eu vou ouvir tua música nova, porque eu não ouvi. Ouvi mesmo. Porque é sensacional. Ninguém me entende, é a braba. Ninguém me entende. Tá em todas as redes, tá no teu canal? Todas as redes, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer. Explodido. Acho que tiver aqui, eu não sei o nome. Desculpa aí. É que tem hoje, tem umas 15. Tá ligado, né? Tem umas 15 ainda. É Apple News, streaming já. Apple Music é boa, Apple Music é boa. Gosto de Apple Music, Spotify também é bom. Eu gosto do Spotify pra caramba. É os dois, né? Mas gosto do Deezer também. Gosto muito da Deezer. É isso. Lincoln briga com nós. A galerinha é isso. A gente gosta. Tem prêmio pra receber. Deezer, tamo junto. Spotify, esquece, pô. Manda pra todos, né? Menino esperto, menino criado, pô. Não, mas é verdade, sem me zoia, né? Os caras são do mau suporte do meu trabalho e é um álbum muito rico, sabe? Que a gente vai ter vários gêneros pro drill, reggaeton, trap, rap, tudo assim, dentro daquele álbum ali e conta uma história ali, tá ligado? Tipo assim, ninguém me entende, é pra depressão, já matou os 66, é pro cara que é crente, quem falou aí de superação, glória pro pai, é a alegria, tipo assim, do crente que tá feliz, então vai, é o cara que quer dar uma vida melhor pra mãe. Que legal, entendeu? Então é um álbum muito, muito rico. Que legal. Tô animado demais. Tem alguém que você sonha em fazer um feat num próximo álbum? Mano, esse cara aqui queria muito fazer. Cara, eu tenho do secular e do gospel, vou falar assim, do secular, eu tenho o Lennon, porque o pai dele é pastor. O pai dele é pastor? O pai dele é pastor. Tô brincando. É, pô. O pai dele é pastor, a mãe também é. O irmão é crente, vai na igreja. Troca ideia com o irmão do Lennon. Tipo, tem 16 anos, tipo, vai na igreja, afirmão. Então, eu tenho um sonho muito forte, assim, de grande, de fazer feat com o Lennon. E de, dentro do gospel, morada. Ah, aí você chutou. Conhece? Esses daí, tá estourado. Esquece, tá estourado. Morada eu curto muito, o Rubio eu curto muito. E eu respeito... Só que você tá falando com quem faz a agenda deles, cara? É tu? Sou eu. Vamos pensar, hein? É, rapaziada. Eu passei e troca. Morada e Vitinho, o que vocês acham? Vamos lá. Os royalties podem comer, tá ligado? Acho que seria lindo. Eu quero fazer um EP só de feat, tá ligado? Animal. Tipo, cristão, assim, só com uns caras brabos. E respeito muito a história do Thales Roberto também. Thales. Tipo, canta muito, acho brabo, o cara tem vivência de rua também. Tá voltando com força, hein? Tá voltando com força. Já voltou. Eu acho ele brabo. Já voltou com força. Então, são três nomes assim, Terroba, Morada e Thales Roberto, são três, tipo assim. se Deus quiser. Gabriela Rocha também, né? É que Gabriela Rocha, tipo assim, é quase... Ela é muito braba. É, a bichinha é grande, Eu queria fazer uma música com a Gabriela Rocha também. Eu queria também. Gabriela Rocha, vamos fazer uma música. Remix, da hora, eletronicona. Vamos. Só o PV, o PV, é que o PV é o nosso... PV, que PV? O PV é DJ PV. DJ PV? O PV... Meu parceiro, filho. Então, o PV dos DJ gospel, ele é tipo... É ele, né? Ele é soberano. Aquilo é uma aguinha. Quer uma aguinha? Se a gente puder. Tem uma aguinha? Aí, o PV, o PV ali, ele é o nosso astro maior, né? Então, ele já fez tudo isso aí. Ele tentou escapar da câmera. Passou na frente da câmera. Tava na aberta. Mas tudo bem. O JPV é um grande amigo meu. Mora aqui perto. Sim. Mora. A gente ficou aqui nos dias da casa dele. Sempre vou lá, converso, ele troca uma ideia comigo. Um monstro da DM. Muito inteligente. Vocês que seguem um PV, vou falar aqui. O JPV é mais que um DJ. Total. Mas muito mais. Muito. O JPV é brabo. O DJ é só o que ele está na rede, tá ligado? É, mano. Mas, mano, aquele cara é muito inteligente. Ele senta comigo para falar de carreira, para falar de posicionamento, para falar de marketing, para falar de estratégia. Tá maluco, cara, é um monstro. O bicho é cabeça, hein? Em todos os sentidos. O bicho é monstro. Qual foi, mano? Qual foi, mano? O pote vem. Estou devolvendo o que você me zoou na sua casa uma vez. Estou devolvendo para você. Beijo. É, o JPV é da hora, mano. O JPV é da hora. Sabe o que o JPV vai falar para mim? Falaram, pô, mano, você é da hora, você é um moleque de Deus, mas, pô, você está muito marrento na rede social. Você tem que parar de falar tropa, parar de falar, é o homem, mano. Tem que ser mais humilde. O Vitinho fala em terceira pessoa, mano. Você se chama na terceira pessoa? Você se chama na terceira pessoa. Você fala? Aí, o Vitinho vai estar em tal lugar. Você não está percebendo, olha. Você nem sabe, Não, eu percebo, pô. Eu faço de propósito. É, pô, marca de posicionamento, pô. Se eu falo eu, parece arrogante. Agora, o Vitinho vai estar lá. Mas o Vitinho, ele fala em terceira pessoa. Mas nas piadas que a gente faz comigo, eu falo o Vona. É, falo um bagulho, mano, o Vona vê isso aqui. E a Sandra? Mas às vezes eu falo assim também, pô, eu mesmo, o Vitinho, porque tem gente que não sabe quem sou eu, né? E eu falo também Vitinho porque... O cara do teu Instagram, não sabe? É porque o pessoal acha que é Vicitinho, pô. Você está indo. Trouxe o gancho da primeira... É, da primeira, caramba. É o callback que você fez. Você está demarcando a tua marca. Acho que eu posso apresentar um podcast algum dia. eu acho que você tinha que fazer stand-up, tá ligado? Quem entrou no lugar do Medina? Fez o call... Oi? Mas por quê? Por que isso, cara? Ah, eu estou cansado de você. Primeira vez que você está na mesa, você fica lá, excluidinho lá. Aí agora você está na mesa, você quer me excluir, mano? é que o lá ou aqui eu não gosto, então... É puro amor, mano. Veio geladão. O cara ama tanto que ele quer te bater. É o Vona. Pior que eu sou esse cara, você tá ligado? Ele ama tanto que ele quer te dar soco, ele te joga no chão. É que a minha linguagem do amor é físico, Não, não é físico, é soco. É, não, mas é um soquinho, daorinha, aperta, torce a orelha, é tiozão, tá ligado? Que da hora. Tiozão. Tiozão. Vocês são todo mundo. Pô, mano. Isso é engraçado. Muito obrigado, mano, foi muito bom, animal. De verdade. Tamo junto. De verdade, eu gostei demais. Pô, foi da hora, mano, pensei que era um... Foi animal conversar com o Vic Tim, tá ligado? Vic Tim, mano. Vic Tim. Não, não sou eu mesmo. Não, mas eu fiquei feliz também pelo convite, achei da hora, papo super descontraído. Total. Eu achei que ia ser um bagulho assim, mas... Amarrado. Vai ser chato. Amarrado. Jamais, a gente é legal pra caramba, cara. Não foi assim, se maneiro é o mesmo. O Medina, fala em terceira pessoa. O Medina e o Vona não erram, pô. Tu tá maluco? Tô estourado, pai. Esquece. Esquece. Comi com estela hoje no... Com estela. Com estela hoje no almoço. Comeu mesmo? Pô, eu tava no Rio turistando semana passada, mano. Verdade. Eu fui turistar no Rio. Verdade. É verdade, fui lá, fui no Pão de Açúcar, fui no museu, fui no biblioteca não sei o que. todo carioca que a carioca nunca vai nesse lugar. Exatamente. É igual quem mora na praia, pô. Nunca fui no Pão de Açúcar. Sem brincadeira, umas cinco pessoas no meu direct falaram, mano, eu moro de vontade aí, eu moro no Rio, nunca fui. É igual o Tabatiano, nunca fui no sítio do Picapau Amarelo. Olha o ponto turístico. Cuidado com o que você vai falar. É o capital da literatura infantil. A tua esposa trabalha com isso. Qual ponto turístico do Tabatiano? O sítio do Picapau Amarelo. Vai desfrezar? Vai desfrezar? É a maior literatura infantil do Brasil, filho. Você vai falar com o Vilela do sítio do Picapau Amarelo. Não, mas o Vilela não sai de nada. O maior bagulho racista lá, como o Vilela trouxe o Moor. Mas ele falou, mano, você separa a imagem do Monteiro Lobato da literatura. Você não ouviu? Ah, mas esquece aí. Vai entrar numa discussão aqui. O Monteiro Lobato era o maior negócio racista, não sei o que. Olha lá os bagulhos. Tô por fora, tô por fora disso aí. Nem eu sei também. O Vilela que veio com essa ideia. Nem eu sei, tá jogando na roda. Não, o Vilela falou aqui, não pode que a gente assiste, pode que a gente fale um monte de coisa. Mano, vai ter que ter um terceiro do Vilela, na moral. Ele fala tanta coisa, mano. Não, é uns bagulho que é embaçado. Demais. Victim. Tamo junto. Tamo junto. Rapaziadinha, obrigado por tudo. Obrigado, mano. O Trope está aqui assistindo a gente. Obrigado. Deixa um recado aqui, posso? Por favor. Manda. Não desista. Tô falando, essa é a minha poesia daquela época. Mas, papo reto, cara, que vocês... Tipo assim, deve ter jovem me assistindo. Eu acho que é o pessoal mais jovem, precisa da minha idade, sabe? Com certeza. Eu oro e eu faço isso por causa... O nosso público, sem brincadeira, é de 10 a 60. De verdade. É mesmo? É verdade. A senhorinha é jovem também, pô. É, pô. Manda aí. Não é não? É isso. Talvez a mensagem a senhorinha precisa ouvir. Com certeza. Não menospreza isso, não. Amém, mano. Às vezes a senhorinha está precisando ouvir o que você vai falar agora. Manda aí, pô. Glória a Deus. Mas eu queria falar que realmente tudo que eu faço é para a glória de Deus, tá ligado? E por causa de vocês também, por causa de uma geração, mano. Então, nunca despreze aquilo que tem dentro de você, tá ligado? Por muito tempo eu desprezava, sabe? Mas é arte. Mas a primeira pessoa a assistir a Desperdito Santo na Bíblia foi Bezalel. É. Para fazer arte, lá em Êxodo, tá ligado? Existe algo profético e existe uma nova unção sobre os artistas do Brasil. Eu creio sobre isso, mano. Eu creio muito nisso, tá ligado? Então, se você é artista, eu creio que Deus vai te levantar ainda mais. Deus vai te dar novas canções, novas danças, novas pinturas. A gente está num ambiente artístico, tá ligado? É. Mostra muito. Existe uma unção sobre a arte. A arte, eu creio que é de Deus, tá ligado? Muito de Deus. Então, deixa isso fluir. Use esse dom que Deus te deu para Deus e não para o mundo, tá ligado? E acredite nos sonhos que Deus tem para você, mano. Porque eu era o menor, improvável, lá de Teresópolis, lá do fim do mundo, lá, tá ligado? Com uma família que não era estruturada, mas Deus olhou para mim e viu graça. Então, é isso, mano. Acredite nos sonhos que Deus tem para você. Deixa ele se surpreender. Caminhe com Jesus. Ande com Jesus. Assim como Noé, que era um homem correto, justo, andava com Deus. Assim como Enoque, que é um cara da Bíblia que eu me amarro, que é um cara que andava com Deus, gerou filhos e filhas, até que Enoque já não era mais, tá ligado? Deus levou Enoque. Então, mano, que a gente possa andar com Deus igual Enoque. Que a gente ande com Deus ao ponto de sumir. Ao ponto de sumir. É isso. É isso. É isso aí, meus brothers. Às vezes eu prego. Às vezes em quando eu dava pregado assim. Sai uma rema aí. Muito bom. É isso. Obrigado, mano. Você conseguiu absorver aí, ó. Não marca bobeira, não. Palavras de sabedoria do Vitinho. Palavras. Palavras. De sabedoria. É o seguinte, antes de falar tchau, se inscreva nesse canal. Manda esse podcast aqui para o teu amigo que curtiu o Vitinho. Curte. E compartilha. Você que está nesse podcast, no Cortes, no principal, eu vou te dar um papo. Você vai sair daí dessa tela, vai entrar lá no Hub Games, vai seguir, compartilhar, vai curtir, mandar para o teu sobrinho, mandar para o teu vizinho, mandar para o teu primo. Você vai entrar depois no Hub Sport. Hub Sport está chegando. É isso. Ah, você não é do esporte, você não é do game. Começa a orar, porque quanto mais você compartilhar, mais a parada andar, daí eu vou alcançar o quê? O culinária. Daqui a pouco começa o quê? O alto, que é sobre carros. Gente, tem mais um monte de canal chegando aí. Tem tudo chegando e com conteúdo para você, cristão. Uma forma que vocês podem ajudar também é sendo membro desse canal. É. Porque automaticamente, se você sendo membro, você já está ajudando o podcast, ajudando a gente a levar essa mensagem com mais qualidade para as pessoas. Automaticamente, a partir de agora, você está ajudando o canal de games, o canal de esporte, o canal de culinária, o de devocional, o de todos que vão vir. Então, seja membro desse canal, porque... E além disso, tem o nosso grupo para a gente trocar ideia. No final do ano, agora, rolou podcast ao vivo com a plateia. Com plateia, eram os nossos membros. O Brunão já está planejando umas paradas para fazer esse ano com os nossos membros. Mais de um dia. Um retiro, alguma coisa. Então, seja membro desse canal. É R$ 6,90, é dinheirinho de troco. R$ 6,90 não faz diferença para você. Mas para a gente, meu amigo, essa junção, esse trabalho da formiguinha, R$ 6,90, R$ 6,90, R$ 6,90, faz isso aqui acontecer. Está ligado? E, principalmente, sai daqui e vai no canal do Vitinho e ouvir a música dele nova. E vai no Spotify, e vai na Deezer, de todas as... Como é que está na rede social? Ó, vê minha música nova lá, Ninguém Me Entende, Viquitim, só para escrever, vai falar Viquitim. V-I-C-T-I-N, no YouTube, no Spotify, no Instagram, é isso. Corre lá, vê Ninguém Me Entende, espero que você seja tocado por Jesus através dessa canção. E, principalmente, manda para o teu amigo que está precisando ouvir essa canção. É, manda para a galera que precisa ouvir, pessoal que está triste aí, familiar, amigo. Manda aí, papo reto, às vezes é... Você não sabe o que falar na hora, manda a música e deixa que Deus fale através dessa música para ele, tá ligado? E é isso, muito obrigado por tudo, de verdade. Vocês são brabos e vão embora, para cima. Esquece, esquece, é só o começo. Está estourado. Valeu, mano, obrigado, valeu, galera. Beijo, bebês. Deus abençoe, beijo no coração. Jesus invade o assenem. Deus abençoe, beijo no coração.